Parte 2 do Legends Festival. Muita gente já tá me perguntando sobre, muita gente já tá teorizando sobre, então vamos falar sobre a segunda parte do Legends Festival. E bom, rapaziada, a gente já tem aí um bom tempinho, não sei se bom tempinho é uma boa forma de descrever, mas enfim, tem alguns dias aí que a gente já teve a parte 1, e já tá mais ou menos aí na última semana, eu diria, da parte 1, indo pra parte 2, então muito provavelmente a gente já vai ter aí alguns indícios, como na verdade a gente já tá tendo, do que provavelmente vai chegar na parte 2, e também mais pra frente, nos próximos dias, durante o decorrer dessa próxima semana e da outra, a gente vai ter aí provavelmente mais informações sobre o que a gente vai ter na parte 2. Agora sim a gente pode começar a teorizar, porque a gente já começa a ter alguns indícios, eu não sei nem se eu posso chamar de pistas, porque é muito mais indícios pra gente começar a teorizar, que é uma coisa bem normal da Bandai fazer nos últimos dias, ou melhor, nos últimos tempos. E bom, rapaziada, coisas importantes que a gente tem pra ressaltar, eu separei algumas aqui, demorou, e a primeira é justamente essa, o inimigo natural do Broly, que inclusive está aqui no banner, acabou de voltar, então Godita Blue Ultra voltou, temos aí a volta do banner dele, e como eu falei, é o inimigo natural do Broly, e ele está de volta. Claro, pode ser aleatoriamente, porém, isso aqui de certa forma, pra os moldes da Bandai, é o New Ultio agradável, porque, basicamente, eles lançam um banner trap, não que o personagem seja ruim ou trap, mas lançam um banner aí, que muita gente que não tem o Godita Blue Ultra provavelmente vai gastar, ou quem sabe até querer estrelar ele, coisa do tipo, e ainda de certa forma, dá, digamos assim, uma pista pra o próximo personagem, que é justamente aqui o inimigo do Broly, digamos que esse daqui de certa forma é o banner principal que voltou, né? Então a gente também tem aqui o Black Ultra, que também voltou, e nesse caso aqui, a gente também pode ter uma pista, tá? Eles poderiam trazer vários outros Ultras, Fusion Warrior, por exemplo, Goku, Kaioken, que inclusive acabou de ganhar um equipamento único, não é só pra ele, mas ele acabou de ganhar um equipamento único, e ele não voltou, digamos assim, com um foco tão grande, então assim, o que a gente tem em comum dentre esses dois banners? O Broly, que pode chegar, é Powerful Opponent, o Black é Powerful Opponent, enfim, temos dois banners aqui com Powerful Opponents, e claro, como eu falei, o possível novo Broly também seria Powerful Opponent. Outra coisa importante, tá, rapaziada? A gente tem o Freeza, e o Freeza é Powerful Opponent, e também é Freeza Force. Óbvio, é o Freeza, né? Então ele é o dono da Freeza Force, mas brincadeiras à parte, o Freeza é Freeza Force, e quando o Broly volta pro anime, né, quando ele volta pra terra lá, e o Freeza meio que, enfim, pega ele lá do planeta e tal, ele volta como Freeza Force, tanto que as fases, né, as primeiras fases do Broly, né, as primeiras transformações, o Broly Fury, inclusive o Broly com a Chile lá de assist, ambos têm a tag Freeza Force, ou seja, também faz sentido. O Broly é Freeza Force, e o Freeza, além de ser Freeza Force, é Powerful Opponent, então não necessariamente quer dizer que a Bandai vá trazer uma saga específica. E isso daqui também já se liga, digamos assim, a outra coisa importante, esse Vegeta. Nossa, a parte 2 vai ser Saga dos Saiyajins. É aí que você se engana, meu querido. Além de Saga dos Saiyajins, o Vegeta é o quê? Powerful Opponent. Também faz muito sentido. O Vegeta é Powerful Opponent, Freeza é Powerful Opponent, tivemos a volta de um Bandai é Powerful Opponent, o inimigo do Broly, quer dizer, que voltou, tem o Broly ali como personagem, também é Powerful Opponent. Cara, todas as peças estão se encaixando, tá ligado? Como eu falei aqui, o importante, o mais importante, digamos assim, a gente tem aí todos esses personagens sendo Freeza Force, o Vegeta também, coincidentemente, é Freeza Force, ou seja, Vegeta, Freeza Force, Freeza, Freeza Force, Broly, Freeza Force, então assim, todos esses Powerful Opponent. A parte mais, como eu disse, off, digamos assim, disso, a parte que não se encaixa tão bem com essas coisas específicas, também Powerful Opponent, então assim, tudo tá encaixado. Outra coisa muito importante, tá rapaziada? Eles ainda podem não ter terminado, digamos assim, todos os Zenkais, como acredito eu que realmente vai acontecer, a gente ainda vai ter mais um ou até mesmo dois Zenkais de personagens LFs. E provavelmente, acredito que seja só um, e agora, Bandai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá na hora, é o momento perfeito, Zenkai no Godita Blue Ultra, ou melhor, no Godita Blue LF, pelo amor de Deus, Zenkai no Godita Blue LF, deu, tá ligado? Chegou a hora, e, mano, se eles trouxerem um personagem LF, outro Broly LF, nada mais justo do que o Godita ganhar o Zenkai dele, cara, pelo amor de Deus, Bandai. Ou eles podem simplesmente meter o louco, claro, eu vou usar esse argumento aqui de duas formas, tá? E quais serão essas duas formas? Mas caso não seja um Zenkai no Godita Blue LF, vai ser um Zenkai nesse Broly LF aqui, seria, digamos assim, um bom motivo pra ele ter voltado aqui. Então, um dos motivos pode ser simplesmente porque ele é o inimigo do Godita, enfim, vai ter um outro personagem pro Broly, e o Godita vai ganhar o Zenkai, ou a gente vai ter o Zenkai nesse Broly, e um Broly novo. Porque outro Godita LF, na verdade, poderia até chegar sim, mas, cara, não. A gente já tem muito Godita, principalmente pra agora, acho que eles vão segurar um pouco mais pra trazer. Mano, eu tenho certeza absoluta que a gente ainda vai ter mais um Godita Blue LF, ou talvez um Godita Blue Ultraman. Eu não duvido que tenha mais um ainda nos próximos anos aí. Mas por agora eu acho bem difícil, praticamente impossível. Então, faz bastante sentido sim a Bandai fazer isso. Ou usar o Broly, digamos assim, de argumento, usar ele aqui, fazer o Zenkai, ou simplesmente é o inimigo, é a pista, e a gente vai fazer aí um Broly LF, e um Zenkai também no Godita Blue LF. E, cara, deixem aí nos comentários, na minha opinião, mil vezes o Godita. Porque eu já comentei na última vez que, enfim, a Bandai me contrariou completamente, falei que não ia vir o Freeza. Veio o Freeza, falei que não ia ser Zenkai no Vegeta, foi Zenkai no Vegeta. Então, meio que assim. Eu não vou teorizar nada com nenhum grau de certeza. Porque eles vão me contrariar com certeza. mas, melhor dizendo, psicologia reversa. Já que tudo que eu falei veio ao contrário, não teremos Zenkai no Godita Blue LF. Eu tenho certeza absoluta que não teremos Zenkai no Godita Blue LF. Demorou? Enfim, rapaziada. A gente também tem uma coisinha aqui para, digamos que reforçar essa teoria, no caso da Freeza Force, teremos o banner aí da Gnew Force voltando também. Eu preferia que eles voltassem em banners aleatórios, não em banners só, né? Mas, enfim. A gente teve aí a volta do banner de Gnew Force, que coincidentemente, ou não, também é Freeza Force. Então, mano, Freeza Force, Freeza Force, Freeza Force. É isso, tá ligado? É a teoria mais concreta, eu diria. Inclusive, nos comentários, acredito eu que se a gente vir aqui, muita gente já vai estar comentando justamente dessas teorias, né? Vamos ver. Porque o principal são justamente os gringos comentando. Já tem uma aqui. Acho muito difícil de ser um Broly normal. Talvez seja, mas... Enfim. Vai ser provavelmente Super Saiyajin... É... Super Saiyajin lendário mesmo, não tem erro. Inclusive, a gente tem várias lacunas não preenchidas no anime, né? Broly Blue. Broly Blue. Broly Super Saiyajin lendário Blue. Broly Blue Super Saiyajin lendário... Não sei. Enfim, rapaziada. É basicamente esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, não teve muita gente. A maioria do pessoal só comentando que pegou o Godita. Ou seja, caíram na trap. Nesse caso aqui, tranquilo. Primeiro sumo pegou, mas enfim. Eu, minha recomendação pessoal, não gastem nesse banner do Godita, tá? Não gastem no banner do Black. Não gastem no banner do Gnew. Guardem os seus cristais pra parte 2, mano. Por favor, guardem seus cristais pra parte 2. Tem que repetir, porque daqui 3 dias eu gastei 58 mil cristais no banner do Godita e não peguei ele. Mano, a intenção da Bandai era exatamente essa. Então, parabéns. Você fez o que a Bandai queria. Você... Ah, e você pode usar aquela frase. O sistema é foda, parceiro, porque... Mas você também deixou se levar pelo sistema. Então, assim, minha opinião, como eu disse pra vocês, o banner é trap. Os personagens não. São bons personagens. Mas se você quer novidade, você... Claro, se você for obcecado pelo Black ou pelo Godita ou até mesmo pela Gnew Force, aí gasta. Aí vai da sua escolha. Mas a possibilidade de você chegar sem cristais pra parte 2 é gigantesca. Então, minha recomendação pessoal, novamente, não gaste nesses banners de Ultra. Demorou? Fica tranquilo ali. Joga Rage. Joga o Rush aí do... Mano, não sei o que dá pra chamar esse novo... Cara, eu usei em Kai. É isso. Pra mim é isso. Battle Gallet. Pelo amor de Deus. Saudades, Battle Gallet. 300 cristais. Pega os 300 cristais do Battle Gallet da Deep Web. Faz modo história. Enfim, caramba. Junta os seus cristais. Faz nem diária, sinceramente. Aí sim, você vai provavelmente chegar muito bem pra essa parte 2. E, claro, ainda tem a chance de chegar bem pra parte 3. Claro, nesse caso aqui também, uma coisa que eu não comentei, não temos nenhuma pista absolutamente nenhuma pra parte 3. Isso aqui não quer dizer nada. Basicamente. Claro, o Broly seria mais legal do que o Bios? Acredito que sim, rapaziada. Ou talvez tenhamos personagens secundários de sagas from the movies. Não sei. Vamos esperar pra ver. Duvido que tenham dois banners. E se vier o Broly, eu acho difícil de ter alguma coisa aí do Goku God ou do Bios. Mas quem sabe. Enfim, vou ficando por aqui. E até a próxima. tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti